Uma ação planejada e estudada. É assim que a polícia define o roubo milionário a uma subestação de energia. Eram bobinas de cobre, elas estavam avaliadas em torno de 1 milhão e 200. O cobre está estável e está extremamente valorizado, o que acarretou a ação deles para obter esse lucro. O princípio foi, pelo que se viu na investigação, eles iam vender como sucata, sucata de cobre, como se fosse um material para descarte. Os bandidos usavam uniformes da empresa e toda a ação ocorreu em frente a um batalhão da Brigada Militar. Indivíduos utilizando dois caminhões, houve congelamento do local, eles renderam dois vigilantes e as pessoas que estavam trabalhando no local. As pessoas foram presas, não numa sala. Após isso, através de dois caminhões, um com o MUNC, eles carregaram as bobinas que pesavam em torno de duas toneladas cada uma, seis bobinas. E por conta de outros veículos que estavam na parte externa, eles dirigiram, deslocaram em direção à região de Gravataí. Passados cinco meses do roubo, as bobinas de cobre nunca foram localizadas. Sete criminosos foram identificados, dois foram presos, mas já foram liberados. Um deles era um policial militar da reserva, que ficou preso durante 60 dias e hoje utiliza a tornozeleira eletrônica. O PM aposentado seria o segurança do grupo durante o roubo. Ele foi identificado porque usou o próprio carro e a placa foi reconhecida pelos investigadores. Foi uma ação muito bem organizada, eles planejaram muito bem o trabalho, até porque eles, quando eles cometeram esse delito, eles, além de utilizar o mesmo tipo de vestimenta dos funcionários, eles também se preocuparam quando chegassem os veículos, os caminhões. Eles tentaram evitar todas as câmeras que eles sabiam que tinham em volta dos locais, eles evitavam e desviavam o trajeto deles para não serem captados. Então, eles só foram ser pegos em uma câmera na saída de Porto Alegre.